Eu já fui acusado nesse curto tempo de carreira Me lembro de uma ocorrência aqui que eu vou citar agora pra gente Sem perder o feeling Eu tava num dia, tinha feito uma permuta, tava com outra guarnição do perto E a guarnição por algum motivo teve que sair da área A gente apreendeu uma moto Foi levar a moto pro pátio Na volta eu falei com os caras, entra aqui pela olaria Quando a gente botou na olaria, sacaninha, pinotou Pinotou que a gente fala é correu, deu pinote, deu pitur Se saiu A gente desembarcou, foi atrás, ele adentrou na casa Ele tava com a tiracola, eu cheguei na porta da casa dele e falei Você pode sair por favor, abordagem, tá com droga E ele mesmo falou, tô com essa quantidade de cocaína, essa quantidade de maconha aqui E ele falou de maneira muito clara, tô traficando, tô passando a necessidade O traficante deu essa ideia pra mim, tô passando a dificuldade, tô traficando aí Mas eu sou chaveiro, com certo celular, com certo relógio Essa droga que eu tô vendendo não é daqui da favela Se os caras souber vão me matar E aí o que o senhor dá pra fazer por mim O que dá pra fazer é você ser apresentado à autoridade judiciária Sei, com certo relógio, com certo celular é chaveiro Você mostrou três opções, mas você escolheu a quarta que foi traficar Então você vai ser apresentado Dentro da casa dele tinha cédula, dólar, peso argentino que ele vendia na Orla pra turista E relógios foi tudo apresentado na ocorrência E ele era sobrinho de um policial civil No outro dia eu tô de serviço O polícia civil liga Lá pra 40 Queria pedir pro policial correr se dirigir aqui à central de flagrante Eu falei, pô, eu devo ter esquecido de assinar algum papel Eu que tava comandando a guarnição E aí eu apresentei dinheiro, tudo, relógio, tudo dele Pra você ver como funciona E às vezes até do nosso lado nós temos colegas que Eu fico sem entender muito o que passa na cabeça Outro dia eu sou chamado na central de flagrante E o colega na frente de todo mundo de paisano Olha pra minha cara e falou Falou, irmão, tem como você devolver o relógio, o modelo tal lá que você pegou? Eu li pra cara dele assim, irmão Aí perguntei, quer dizer que... Ele já chegou assim Não, velho, meu sobrinho é correria, velho Trabalhador Vacilou aí E cometeu esse erro, mas é uma pessoa de bem Aí eu fiz a pergunta a ele Seu sobrinho é trabalhador, é correria É uma pessoa de bem Que escolheu vender droga Traficar E eu que sou polícia Sou ladrão É Você tá vindo aqui pra perguntar do relógio E ele como conhecedor da lei Mandou o sobrinho dele na corrigidoria Alegar que eu Tomei um cordão de ouro e 190 reais em dinheiro Se você visse o que foi apresentado E que eu torturei ele Já caiu já porque ele fez exame de corpo de delito E não deu Nada, né? Eu tava com a cabeça muito tranquila E confiava em quem tava comigo Porque pode a gente não tá no coração de ninguém De repente algum colega decidiu ter uma atitude isolada Mas eu confio Lá na 40, irmão Polícia lá na 40 Não tem acordo com vagabundo Acordo lá é troca de tiro Não tem acordo E hoje o traficante ele Ele tá bem mais inteligente, né? Ele sabe onde chegar Se for de chegar Ele vai chegar em quem pode parar Não em quem tá ali todo dia, né? E aí Muita gente já chega Ah, ladrão Que polícia ladrão É quando vai A coisa vai desenrolando Que você prova por menores Só a ocorrência dele Era essa espessura de papel Né? Já respondi por importunação sexual E às vezes Essa orientação Vem de pessoas que conhecem bem O sistema Como funciona São partes, né? São partes Da engrenagem É E aí não Você vai fazer assim, assim Assado Que a gente vai foder ele agora Agora a gente pega ele Por qual motivo? E até hoje ninguém me pegou, irmão Não, então Vai te foder por qual motivo? Pois é Porque tu prendeu o cara Ele fez o exame de corpo de delito Não achou nada Sumiu esse cara Não sei nem se tá vivo, viu, velho Eu não sei Pode ser que ele tenha Cavado no buraco E você esconde Sumiu Morreu Ou tá Não sei, né? Mas, enfim Sumiu Nunca mais eu vi E eu falei ao colega O policial civil Quer dizer que Seu sobrinho é gente bem E eu que sou policial É que eu sou ladrão Não é que você me perguntar De um relógio Quantos relógios foram apresentados aí? Eu vou pegar o seu Por quê? Né? E alguém ainda perguntou O que que dá pra fazer com ele? Você conhece a Romanel? Romanel Conheço Meu carro eu não tenho O de minha esposa Moro com minha mãe Ali dividindo Um paga a luz Outro paga Essa é a história minha Desde que eu entrei na polícia Muita dificuldade Eu entrei na polícia Irmão E já tive Já me ofereceram o dinheiro Já Me ofereceram o dinheiro Quando Ameaçaram o meu filho Eu No bairro onde eu moro Eu filmei Os caras passando armado Eu era muito novo de polícia Ainda sou novo de polícia Na verdade Mas Vivi muita Muitas Histórias intensas na polícia Que me fizeram ter uma bagagem E ameaçaram Porque eu fiz uma filmagem Disseram que ia me matar Que ia matar meu filho Fiz uma filmagem Dos caras passando armado E me botei num grupo de polícia Crendo eu Que eu tô num grupo de polícia Tô com meus irmãos E não foi bem assim né O vídeo chegou nos bichos Começou as ameaças Aconteceram algumas coisas lá Entre eles mesmo Guerra de facção Que acontece muito em Salvador A gente tá vivendo Um período de guerra de facção E como é que era o vídeo? Esse vídeo Eu filmei os caras armados E botei no grupo Estava andando Andando Passando com a CT Apontada pra cima A submetralhadora caseira 38 na mão E aí O vídeo chegou lá Nos caras E aí mandaram o recado Que não sei o que Que vai ser assim Que vai ser assado Aí teve uma guerra de facção Começou a ter um confronto Entre eles Foram morrendo um por um Dos caras que ameaçaram Meu filho Coincidentemente Eu acho que pensaram Que foi Alguma arte minha Alguma treta minha É como eu digo a você Eu sempre trabalho Dentro da legalidade E aí chegou o recado Vou mandar um dinheiro Pra você aí Pra quem tá Acomodar essa porra aí Eu podia até pegar o dinheiro Mas não fui eu Aí você tem que dar o dinheiro Pra quem foi Entre vocês aí E não tem dinheiro no mundo Que ameaçou um filho meu Mexeu com minha família Irmão Acabou O limite da racionalidade Da legalidade Acaba aí Eu não tenho viatura Parada na minha porta O tempo todo Fazendo minha segurança Pra eu jogar limpo O marginal Então se vier pra cima Ameaçar minha família Como eu digo na Bahia Pediu a chuva Aguente a lama E essa região Vou pra cadeia Vou pra cadeia Grandão Abraçando o grandão Toma aqui Leve Eu só tenho uma vida Tenho seis filhos Como eu te falei Se eu pudesse Ter seis vidas Eu espero que eu não tenha Que dar nunca Mas se eu tiver que dar Vou dar Minha vida Por qualquer um deles De forma tranquila Minha mãe Minha família não Venha mexer comigo Eu tô na pista aí Trocando tiro com vocês Ameaça Venha pra cima Como já ameaçaram A Itchoff A Cerola Na minha guarnição Acho que só tinha Matarrino Que não tinha sido baleado Do resto todo mundo já foi Todo mundo já tomou Sua badogada Como a gente fala lá Sua badogada Na Bahia é estilingue Todo mundo já tomou Sua badogada Todo mundo já tomou Sua pedrada não Em algum lugar do corpo Mas nessa aí Que te ameaçaram Cara Tu sempre morou Nesse bairro Nessa região Há 17 anos 17 anos Antes de ser polícia E o crime dominou Ali ao redor Não Muitos dos criminosos Já jogaram bola comigo Andaram comigo Já Que hoje é bicho A maioria já morreu Hoje chegaram os novinhos E você continuou morando lá Continuo morando lá E hoje Tem muito polícia Que se muda Por conta disso Lá hoje Graças a Deus Não tem problema nenhum Isso que eu ia te falar Em algum momento Chegou a pensar Em sair de lá Por conta do crime Eu não Mas minha mãe Sempre fala pra mim Eu vou sair disso aqui Eu vou embora pra Austrália Vou ficar lá com sua irmã Isso aqui não dá pra mim não E hoje não tem mais nada Hoje não tem mais nada Eu também hoje A minha postura Infelizmente É aquela ali Se não mexeu comigo Irmão Deixa lá Eu trabalho no Nordeste Lá eu tenho a 26 Que é moralizado Tenho muitos amigos lá Perto da 26 Os caras sempre me dão apoio O colega essa semana Passou na minha porta Irmão passei aí Os caras passam lá Jogam a sirene da viatura Pra eu saber que tá passando Os caras me dão esse apoio Eu tenho esse apoio Em qualquer lugar da polícia Que eu fui Porque eu sou esse policial Já entrei em guerra Que não era minha Mas por causa de colega Então Eu sou esse tipo de policial A gente é uma família Né? Dependente se você é oficial É praça Eu vejo a polícia Como uma família Sim E lá nessa área aí Que você falou Então é 26 A área da 26 É domínio de que? Comando vermelho? Como é que é? Hoje Antigamente era Quem era o coroa lá O 01 lá do tráfico Era a Robson O Robson tá até no Rio E Ele fez Ele era BDM Agora fechou com o Comando Vermelho Né? E o Comando Vermelho Inclusive é a facção De lá do Nordeste Onde eu trabalho Sim Mas E essas ameaças então Quando chegou pra você Foi Não Era BDM na época Era BDM na época Era BDM na época Não tinha mudado isso não E realmente Teve uma guerra de facção Lá com ele BDM CV E A O E entrava O pau quebrava lá E eu de casa Eu via muito tiro Deixa lá Não é comigo E aí foi morrendo Eles foram morrendo Foram morrendo Foram morrendo Foram entrando outros Os outros já entraram já Num acordo Não vou mexer com esse polícia não Eu não mexo com vocês Não quero guerra com vocês A minha eu vou sair E se vier tem E o vídeo Cara A história do vídeo Porra O polícia Tu viu Quem vazou Não Como é que foi isso Não 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 Os caras são velados Os caras são velados O que eu fiz foi sair do grupo E tomei a lição De que Hoje eu não vou confiar no homem Só porque ele Usa a mesma farda que eu Apesar de ser um ponto Determinante pra eu poder confiar Porque eu acredito na polícia Mas eu tenho o meu time Eu tenho o meu fechamento Eu tenho o meu baba ali Que eu chamo Que é os caras que eu confio É os caras que vai estar comigo Pra qualquer situação E eu tô com eles também Pra qualquer porra A gente não tá aqui pra ser justiceiro não A gente tá aqui pra fazer o nosso trabalho